A Alessandra é uma miúda bonita com 21 anos, sim. E a mãe? E está apaixonada. E a mãe? Opa, as pessoas andam como querem, que se apetece. Eu amei, acho. Eu amei, acho. Eu gostei foi de tu olhas. Tu ficaste tão horrorizada, não é horrorizada? Eu tive ali um momento difícil, porque... Veste um momento difícil? Tive, porque achei que ela, a mãe, como... A Berta, não é Berta? Também sei que é Berta. A Berta, aberta. Abertíssima, a qualquer moda. Portanto, quando olhei para a Berta, para já a Berta era gigante. Muito mais à frente. E eu, minúscula. E depois eu dei-lhe a mão, porque ela estava nervosa, mas ela tem unhas de ela, então demos dentro. Então fiquei eu, a segurar na Berta, assim, aberta gigante. Pelas unhas. E eu pensei, como boneca, é um boneco perfeito, não é? Portanto, ela seria uma ótima concorrente, provavelmente, até porque ela é nova, ela tem 43 anos, não é para aquele jogo. A filha é igual a ela. É igual, ela no futuro será com a mãe. Mas é uma mulher gira. Mas depois, a roupa dela é extraordinária. Eu não sei nem quem é que inventa aquela roupa, nem quem é que vende aquela roupa, e não tinha conhecido ninguém que usasse aquela roupa. Hoje saio numa revista qualquer que ela faz parar o trânsito. Claro que faz. O que faz parar o trânsito aqui, em Nova Iorque, vai parar o trânsito em qualquer parte do mundo.